Olá, meus amigos de Rio Branco, do nosso querido estado do Acre, eu estou aqui em Portugal e hoje de manhã nós estivemos na Confederação Nacional dos Municípios de Portugal com o senhor Rui, que é o secretário-geral. Estivemos depois com o professor Giovanni, que é do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mais à tarde nós fomos com o pró-reitor também da Universidade de Coimbra e, para fechar à tarde, nós tivemos com o prefeito de Coimbra, que é o João, que nos recebeu tão bem. Bom, em todas essas agendas eu fiz questão de levar o nosso projeto de mil e uma dignidades. entreguei a todos eles uma cópia do projeto e todos ficaram admirados, porque eu contei a história da Amazônia. Falei como é que sofre o nosso Amazônida para cuidar da floresta. Disse a eles que não adianta ficarem aqui na Europa dizendo que tem que preservar a Amazônia, nós temos que preservar o ser humano em primeiro lugar, para que ele possa preservar, sim, o meio ambiente. Então, foi muito boa a conversa e entreguei a cada um deles a cópia do nosso projeto de mil e uma dignidades. Todos eles ficaram encantados com o projeto e, pelo que eu vi hoje aqui, nós teremos essas entidades, tanto a Universidade como a Prefeitura, daqui de Coimbra, participando do nosso projeto. Eu tô muito feliz, porque isso é realmente uma preparação para que a gente possa dar dignidade a, no mínimo, mil e uma famílias que hoje moram em situação crítica, ou seja, com aluguel social, ou seja, aqueles que foram alagados o ano passado, ou aqueles que moram em cima de esgoto. Devagarzinho, a gente vai ajeitando as coisas e, andando pelo mundo, a gente vê que a Amazônia é respeitada. Agora, queremos que todos respeitem o ser humano na Amazônia. É isso. Vamos juntos.